O Dragon Caixa foi o palco do segundo jogo da meia-final dos playoffs, mas antes houve tempo para homenagear um eterno portista. Fez um minuto de silêncio em memória de Hernani Gonçalves. Depois de vencer o primeiro jogo nos Açores, o Dragon Force recebeu o terceira e cedo começou a marcar a viagem para a final. Os dragões dominaram sempre a partida e foram superiores em todos os períodos. Moncho López ficou muito satisfeito com a prestação da equipa. Há dois dados estatísticos que a mim me deixam muito satisfeito da nossa equipa, que são os 13 roubos de bola, que mostram um bom trabalho ofensivo, não só o primeiro de esforço de atleta, de vontade, que é o principal e a partir daí se construiu a táctica. E depois 14 assistências com 69 pontos. Não é fácil dar tantas assistências e significa que praticamente todos os pontos saíram de um passe bom de um colega. Uma maneira de jogar altruísta, generosa e me deixa satisfeito. Sinto que a equipa cresceu nesta eliminatória. Uma boa exibição coletiva que resultou num facto curioso. Moncho utilizou todos os jogadores disponíveis e ninguém ficou em branco no marcador. Do outro jogo para este conseguimos melhorar muito as situações defensivas. E no ataque, como dá para ver pelo marcador, foi muito distribuído e isso ajuda muito a uma equipa a controlar o resultado. O Dragon Force venceu terceira por 69-41, com o João Grosso a ser o melhor marcador com 11 pontos. E agora, os dragões partem para a final, onde vão discutir o título de campeão, com o aliado. E agora, os dragões partem para a final, onde vão discutir o título de campeão, com o aliado.